Somos tão exigentes com a vida Que condenamos nossas dores Sem nada delas aprender Somos tão apressados com a vitória Que apagamos a memória O que a dor tentou dizer Somos um sopro a mais do Criador Só vamos ter algum valor Depois de entender que nada somos Quando o nosso orgulho se ajoelha No peito arde uma centelha E se levanta um vencedor Somos tão apressados com a vitória Que apagamos a memória O que a dor tentou dizer Somos um sopro a mais do Criador Só vamos ter algum valor Depois de entender que nada Somos um sopro a mais do Criador Somos um sopro a mais do Criador E se levanta um vencedor Somos um sopro a mais do Criador 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 Somos um sopro a mais do Criador